E com o crescimento da cidade vem a comunicação, a imprensa falada tem a sua história também em Araxá e a Rádio Cidade é uma delas, Rádio Cidade AM e depois Rádio Cidade FM. Eu em uma viagem a Belo Horizonte com meu sócio, também diretor da rádio, Marcelo Machado, é que nos veio a ideia de fundar uma nova estação de rádio em Araxá. E a partir daí nós começamos a desenvolver o projeto e procuramos o Toninho Drummond, que tinha muita força política em Brasília, para que ele nos ajudasse pela parte burocrática lá em Brasília. E aos poucos foi caminhando e precisávamos de mais sócio para a implantação da rádio. E aí nós convidamos mais o Fábio Drummond e o Fernando Braga, meu irmão. A partir daí nós já começamos a conseguir uma concessão no governo do presidente João Batista Figueiredo. E aí nós começamos a conseguir uma rádio, como sempre, com as dificuldades, que é todo início. Mas, graças a Deus, logo em seguida, um ano, um ano e pouco, nós já estávamos com a rádio praticamente montada. E foi que tivemos a ideia de conseguirmos a FM. Como nós já tínhamos a rádio AM, aí nós falamos, vamos ver se nós conseguimos a FM. Isso uns dois anos e pouco, após a inauguração da AM. Aí conseguimos também a implantação da FM. E nesse período todo, a rádio passou por grandes transformações, começamos a modernizar toda a aparelhagem. E hoje nós temos, modéstia à parte, uma das rádios mais bem montadas do estado de Minas Gerais. Atualmente, nós fizemos uma grande reforma na estação de FM. Mudamos o conceito de todo o estúdio ser, na parte do fundo das rádios, nós trouxemos o estúdio para a frente da rádio. Isso foi uma inovação que deu muita graça e com todos os equipamentos de última geração, foi aí que nós, o ano passado, inauguramos a nova FM, já com todo o equipamento moderno. Na parte da programação, nós temos aí que nós já conseguimos grande coisa, principalmente na rádio AM, que é uma rádio mais voltada para a parte de filantropia, nós já conseguimos trazer para a cidade. Uma vez teve um programa em São Paulo, cidade contra cidade. E a rádio conseguiu trazer, naquela ocasião, três ambulâncias para a cidade, para a Santa Casa da Cidade. Na parte esportiva também, nós fazemos parceria com a Rádio Tatiaia, que é a maior emissora de Minas Gerais. E transmitimos os jogos de cruzeiro, Atlético e América, em cadeia com a Itatiaia, com a programação da Rádio Tatiaia. Temos também o Jornal da Itatiaia, que é muito ouvido e que agrada bem ao público. Na FM, nós temos uma programação, principalmente na parte da manhã, uma programação bem alegre e bem diversificada, com músicas e temos um programa na parte da manhã, com um alto índice de audiência, que já é verificada por institutos. E esse é mais ou menos um resumo da rádio cidade contada assim. E quando se fala em comunicação, se fala em imprensa escrita. E é uma das mais antigas. Em Araxá, não é diferente. Nós temos a história para contar do seu Atanagildo Cortes, fundador do jornal Correio de Araxá. E quem vai falar um pouco sobre a figura do seu Atanagildo e esse lado da imprensa, é a filha dele, a Régia Cortes. O Jornal Correio de Araxá, ele foi fundado em 12 de maio de 1957, pelo professor Joaquim Evandinac Porfírio de Azevedo e pelo jornalista Atanagildo Cortes. A história do jornal faz parte da cidade de Araxá, uma vez que é o jornal que permaneceu pelo maior tempo na cidade. Esse ano, completando 58 anos de existência, é um jornal que nunca deixou de circular, sempre circulou todas as semanas na cidade, inclusive momentos de crise no Brasil, como uma época em que havia uma restrição de papel, o jornal adquiriu esse papel no Uruguai e não deixou de circular. Então, é fundamental a participação e a documentação histórica da cidade. Hoje, a maior história que nós temos registrada, consta do jornal Correio de Araxá. Para mim é uma alegria, sou jornalista, participei a vida toda, nasci no jornal com meu pai e participei, vi ele contando todas as campanhas que ele fez, como a campanha em 1958, quando a seleção brasileira, Pelé, Garrincha, todos estavam em Araxá e ele fez a cobertura. Nós travamos uma luta contra a instalação da fábrica de aço sulfúrico, que demorou 15 anos a sua instalação na cidade de Araxá, mediante um trabalho de conscientização do jornal Correio. E o jornal vem, ao longo dos anos, se aprimorando, evoluindo e fazendo um trabalho direcionado no intuito de levar da melhor forma a informação aos leitores, com veracidade, com ética, com competência, com uma equipe de colaboradores que já estão no jornal durante uma longa jornada. E falar do jornal, para mim, é assim, uma alegria muito grande, porque nasceu de um sonho do meu pai, que também é jornalista, e ele veio trazer a Araxá a oportunidade do debate, a oportunidade das pessoas se posicionarem quanto às questões, principalmente às questões de interesse da comunidade. Então, o Correio de Araxá é mais do que um jornal, ele sempre foi um defensor da cidade. E ele nunca foi um jornal polêmico, ele sempre pautou numa linha editorial de ética, seriedade, comprometimento com a notícia e com a verdade. Vários fatos foram registrados nas páginas do jornal Correio de Araxá ao longo desses 58 anos. E eu destaco, nesse momento, alguns marcantes, como o registro do centenário de Araxá, hoje falamos em 150 anos de Araxá, mas o jornal registrou o centenário da cidade. A construção do Parque do Cristo foram momentos históricos e importantes. Um contato muito aprofundado com a volta do nosso artista maior, do Calmon Barreto, ele retornando a Araxá. O jornal Correio de Araxá registrou as suas obras, as suas esculturas, as suas pinturas, os seus contos. Então, eu digo que artistas também, que sempre encontraram no anonimato, sempre procuramos registrar, o jornal sempre procurou registrar os araxaenses ausentes, pessoas ilustres, inclusive da comunicação. Então, ao longo dos anos, o fechamento do Parque do Barreiro, do hotel, e dentre todas as notícias, inclusive a notícia de agora, que para nós é a manchete mais importante. Em dezembro, vamos comemorar os 150 anos de Araxá. E eu quero deixar aqui uma mensagem do jornal Correio de Araxá a todos os araxaenses e leitores. E parabenizar a cidade por estar fazendo um brilhante trabalho neste momento, resgatando a dignidade do araxaense e comemorando 150 anos em alto estilo. Música Música Música